Já estavam ansiosos à nossa espera? Minuto Migalhas está no ar. Terminada a jurisdição no TRF da 4ª Região. José Disseu volta hoje para o cárcere. Aliás, interessante notar a rapidez da justiça. Nem bem o TRF juntou o extrato da ata de julgamento, a juíza federal Gabriela Hardt determinou o recolhimento do ex-ministro. Substituta de Moro, ela bateu o recorde do homem do ano em Nova Iorque. A Corte Especial do STJ começou a discutir nesta semana a possibilidade de aplicar ali o entendimento do Supremo sobre restringir o foro privilegiado. O relator-ministro Mauro Campbell votou contra a restrição. Noronha e Maria Tereza divergiram. Salomão pediu vista. O STF deu início ao julgamento da primeira ação penal da Lava Jato na Corte. O caso envolve o deputado federal Nelson Meurer, acusado de corrupção e lavagem. Os ministros, no entanto, não passaram das preliminares. O julgamento será retomado na semana que vem. Como se não bastasse os mais de 1.200 cursos de Direito no Brasil, o MEC autorizou a abertura de 34 novas graduações. Com a portaria, 16 mil vagas foram autorizadas só neste ano. E a OAB não deixou passar. Criticou a abertura dizendo que, sem uma profunda avaliação desses cursos, o MEC permite que o estelionato educacional se perpetue em nosso país. E atenção! A simples recusa ao teste do bafômetro não justifica a imposição de multa. Estou nervoso. Hein? Estou nervoso. Está nervoso? Assim entendeu o TJ São Paulo ao retirar a penalidade de um motorista, porque, embora tenha se negado a fazer o teste, não foi atestada a embriaguez de outras formas previstas no Código de Trânsito. O Minuto Migalha chega ao fim. Semana que vem estaremos juntos. E lembre-se, migalheiro, se beber, não dirija. Música